Olá, bom dia! Meu nome é Kátia Leal, eu sou arte educadora do projeto Caravana dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse projeto tem realização na Secretaria de Desenvolvimento Social, com o apoio da Prefeitura Municipal de Triunfo e financiado pelo parceiro do idoso do Banco Santander. E nessa semana, no quadro É Hora de Viver, eu venho trazendo uma preciosidade para vocês. Com vocês, nesta manhã, alguém muito especial. O nome dela é Maria Luzinete Gomes. Ela tem 82 anos e, olha, ela vai trazer algo delicioso para que vocês venham aprender. Bom dia, dona Luzinete! Bom dia! Como você está, minha querida? Estou bem, aqui com vocês, muito mais. Muito bem! Dona Luzinete, eu ouvi dizer que a sua família é uma família bem numerosa. Conta para a gente! A minha família é uma família sagrada, que Deus me deu. Para me cuidar depois da idade de 82 anos, eles têm me cuidado demais. Adoro eles. Eu tenho 20 filhos, mas se criou-se 10. Esses 10 não sei de quem eu gosto mais. E 30 netos, 12, 18 bisnetos e um tataraneto. É a minha família sagrada. É com que eu me divido e levo a vida. Que maravilha! E, dona Luzinete, quando essa turma toda se reúne, existe uma receitinha tradicional da sua família. Conta para a gente, que receitinha é essa? É a receitinha do bolo de frigideira. E com vocês, a receita do dia. Vamos lá, dona Luzinete. Aqui vai a massa. Primeiramente, eu coloco a margarina no liquidificador, o açúcar, o leite e assim vai o óleo. Muito bem, dona Luzinete. Eu e a turminha gostam. O nome desse bolo, gente, é bolinho de frigideira. Todos os ingredientes são batidos no liquidificador? É, batem no prato também, mas para andar mais ligeiro, no liquidificador, anda mais depressa. Então, eu gosto de fazer mais que margarina. Aqui eu coloquei o óleo. Bem, pessoal, chegamos ao final das delícias, né? Dessa manhã, aqui com a dona Neta. E olha que maravilha! Bolinho delicioso, um cheirinho maravilhoso. E vocês em casa podem acompanhar com um cafezinho, né? Dona Luzinete, muito obrigada por esse momento. E gostaria que você deixasse suas palavras para essas pessoas que estão nos acompanhando. Lembrando sempre a eles que nada de falar em tristeza. É hora de viver. Se vocês vieram com prazer, eu recebi mais prazer ainda de ver vocês aqui lembrar de mim. Eu fico muito grata de vocês terem a oportunidade de compartilhar esse momento comigo. Gostei demais. Espero que todos gostem. É um momento de felicidade. Pra minha idade, sei que gostei demais da presença de vocês aqui. Fiz esses bolinhos. Muito amor e carinho. Muito bem, pessoal. Então, como eu digo, assim como um colar de mafim, é a zona rural pra triunfo. Linda e maravilhosa. Com tanta preciosidade. Todos resguardados no seu cantinho. Mas nós estamos aqui para descobrir essas preciosidades. Um beijo grande e até o nosso próximo programa. É hora de viver.